Olá! Neste vídeo tutorial vamos aprender a criar e configurar a atividade Wiki. Para isso vamos ativar edição, vamos adicionar uma atividade ou recurso e vamos então escolher a atividade Wiki. Precisamos então colocar um nome para a nossa Wiki. A Wiki é uma atividade de construção colaborativa de texto, então você pode utilizar, por exemplo, para a criação de um determinado material coletivo. Então vamos colocar aqui texto colaborativo e, obviamente, vamos colocar uma descrição explicando o objetivo dessa atividade. Aqui no modo Wiki seria colaborativa ou individual. O mais comum seria a utilização de forma colaborativa. Nome da primeira página, então, podemos colocar, vou colocar aqui como exemplo, introdução, mas você pode colocar de acordo aí com a sua utilização, com o seu objetivo. Aqui no formato, então, temos algumas opções, porém, sugiro manter o padrão HTML, que é o padrão que o estudante já está acostumado a realizar as demais atividades, como no fórum, na tarefa envio online, ou seja, esse padrão, esse editor que ele já conhece. E, por fim, as configurações comuns que você já conhece de outros tutoriais e vamos salvar a nossa Wiki. E já está aqui. Para começar a utilizar, então, a Wiki, você precisa criar a página. Clicar em criar a página. E aí, à medida que eu vou escrevendo aqui e vou salvando, eu vou tendo, então, a formação das páginas nessa Wiki. e eu posso continuar aqui editando, depois, à medida que ela vai sendo utilizada, eu vou vendo o histórico e por aí vai. Essa é a nossa Wiki, está criada e pronta para utilização. Um abraço e até o próximo tutorial.